Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vim trazer aqui pra vocês 15 ideias de tags pra você gravar aí pro seu canal. Tags que fazem muito sucesso, inclusive já gravei várias aqui no meu canal. Se você quer saber dessas tags aqui, já fica aqui comigo até o final. Deixa o like de vocês aqui embaixo, já se inscreva. Também já me siga lá no meu Instagram. Por lá eu mostro tudo com mais detalhes, tudo em primeira mão. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Gente, né? Não sei se vocês já perceberam, mas devem ter percebido, né? Com certeza que a pessoa que tá tanto trabalhada na make... E que essa maquiagem, a gente acredita, não tá tão perfeita ainda, né? Porque ainda estou aprendendo. Mas, bora lá. A primeira tag que eu vou falar aqui pra vocês, eu já gravei ela. Vai estar no link aqui pra vocês também. Que é espelho, espelho meu. Nessa tag, né? Você vai gravar. Você vai responder coisas referentes a você, como você se vê. É muito legal, gente, essa tag. Vou deixar até uma fotinha aqui pra vocês das perguntinhas. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ir lá assistir o meu vídeo, tá bom? A segunda tag aqui que eu passo pra vocês, que é a tag, gente, viciada em filmes. Gente, essa tag é muito boa de responder. Principalmente eu, que amo assistir filmes, séries. Você vai responder tudo referente a filmes. O melhor filme que você assistiu. O pior filme que você assistiu. O filme que você recomenda. O filme que você não recomenda. Enfim. Mas você pode também fazer viciada em séries. Falar sobre as séries aí que você mais gosta. É muito bacana. E é um tipo de vídeo, assim, que bomba muito. Que as pessoas costumam muito pesquisar sobre filmes, séries. A terceira tag que eu vou falar aqui pra vocês. Que é a tag Sou Cristã. Eu já gravei essa tag. Também vai estar aqui no card aqui pra vocês. É uma tag, né? Com o nome já diz. Você vai falar sobre você. Se você possui algum cargo na igreja. Vai mostrar sua bíblia. Vai falar o seu versículo preferido. Enfim. Tem várias perguntinhas lá. Vão lá assistir meu vídeo. Que aí vocês vão ter noção de como é as perguntinhas. A quarta tag, gente. Eu também acho muito bacana essa tag. Mas eu ainda não gravei. Que é falando sobre os últimos. Você vai falar a última coisa que você comeu. O último filme que você assistiu. A última pessoa que você beijou. Enfim. Tem várias perguntinhas bem legais. A quinta tag pra você fazer aí pro seu canal. É a tag. Perguntinhas aleatórias. Inclusive você pode criar suas próprias perguntas aleatórias. Tem perguntas realmente super aleatórias. Perguntas que ninguém anda te perguntando. É muito bacana também. A sexta tag que eu tenho pra falar aqui pra vocês. É a tag. Segredos de um YouTube. Eu também já gravei essa tag aqui no meu canal. Vai estar no card aqui pra vocês. E também vai estar na descrição. Todos os vídeos que eu gravei. É como o nome já diz. Você vai falar dos seus segredos aqui no YouTube. Vídeos que você mais gosta de postar. Enfim. Vamos lá assistir meu vídeo pra vocês entenderem melhor. A próxima tag é só uma palavra. Vai ter várias perguntinhas. E você vai ter que responder tudo somente com uma palavra. Bem assim desafiador. É bem bacana a gente fazer essa tag aqui também. Outra tag que também é bem parecida com essa que eu acabei de falar aqui. Que é a tag sim ou não. Você vai ter que responder tudo com sim ou não. É bem simples. Outra tag que eu vou falar aqui pra vocês. Que também é uma tag bem legal. Que é a tag dos irmãos. Quem tem irmão aí vai gostar de fazer essa tag aqui. Porque é uma tag assim bem divertida. A próxima tag também é a tag de casal. Vocês vão responder perguntinhas de casais aqui. Que também são muito boas. E a próxima tag também que é bem parecida com essa de casal. Que é a tag nossa primeira vez. Eu já gravei esse vídeo aqui falando sobre a nossa primeira vez. É bem legal. As perguntinhas gente são muito bacanas. Você vai falar tudo sobre a primeira vez de vocês. É muito bom. A próxima tag que eu vou falar aqui pra vocês. Que é a tag sobre perguntas pessoais. Você vai responder perguntinhas mais íntimas. Perguntinhas mais pessoais. Sobre você. A próxima tag é a tag maternidade. Eu também já gravei essa tag aqui. Vai estar linkada aqui pra vocês. E vocês vão falar tudo sobre a maternidade de vocês. Vocês vão falar aquilo que vocês mais usaram. Aquilo que vocês compraram e não usaram de jeito nenhum. É muito boa essa tag gente. Penúltima tag é a tag dirigir. Essa tag é muito bacana também. Essa tag que você vai falar sobre direção. Falar sobre o carro dos seus sonhos. Se você já teve um acidente. Alguma coisa assim. Alguma coisa inusitada. Que aconteceu com você enquanto você estava dirigindo. Muito boa essa tag gente. E a tag número 15. Que é a última aqui pra vocês. É a tag que muitas pessoas fazem. Que é a tag o leitor ou leitora quer saber. E você vai falar praticamente tudo sobre o seu canal. Você vai falar qual editor de vídeo que você usa pra editar seus vídeos. O editor que você usa pra fazer as miniaturas. Das capas do seu vídeo. O tipo de câmera que você usa. Enfim. Antes de terminar o vídeo. Vai estar aparecendo aqui pra vocês. Não sei se já deve estar aparecendo. Uma playlist com vídeo. Onde eu gravei praticamente quase todas as tagas que eu falei aqui pra vocês. É só clicar aqui pra você ver todos os vídeos. E foi esse vídeo pessoal. Espero que vocês estejam gostados. Deixa o like de vocês. Compartilhe muito esse vídeo. Deixa um comentário bem legal aqui embaixo. E até o próximo vídeo gente. Tchau.